Ao todo, foram 22 pessoas exoneradas dos cargos de primeiro e segundo escalão. Entre elas, 10 secretários e 3 presidentes de fundações. Segundo o prefeito, estas exonerações são para diminuir as contas da prefeitura. Atualmente, o governo do município recebe cerca de 300 mil reais por mês, referente ao imposto da construção da ponte. E como este valor não deve mais entrar no caixa da prefeitura, já que as obras estão no fim, o prefeito decidiu, então, cortar alguns gastos. Então, é uma medida antipática, a gente sabe que é, ninguém quer perder o seu emprego, mas algumas pessoas têm que entender. Quando você é convidado para um cargo comissionado, você sabe que você é convidado para uma função, mas daqui a pouco você pode estar recebendo a notícia de que por uma situação ou outra, você acaba deixando o seu cargo à disposição. Segundo o prefeito, alguns secretários devem voltar ao cargo justamente pela necessidade. A ideia da prefeitura é juntar algumas secretarias, desta forma, reduzindo o gasto mensal com o pagamento de salários. Eu acredito que uns oito, eu devo ter chamado, entre assessores e secretário, porque tem secretarias, peças importantes que eu não posso deixar de fora, por exemplo, saúde, ainda mais numa temporada dessa. Obras, o carnaval, tem que ter alguém no turismo respondendo. A nossa ideia é fazer com que algumas secretarias a gente possa juntar, de duas a gente formar uma secretaria. A prefeitura tinha um gasto médio de 200 mil reais com a folha de pagamento para os cargos comissionados. Com esta redução, Everaldo afirma que vai sobrar mais dinheiro para investir em obras para a comunidade. Se nós economizar, por exemplo, durante o ano, dois milhões de reais, é dois milhões de reais que eu posso investir na comunidade, em pavimentação, em drenagem, investir mais na saúde, na educação.